Daqui a pouco tem futebol, aqui na tela da Globo, Chapecoense e Corinthians decidem uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil na Arena Condá. Um teste importante para o técnico do Corinthians, Osmar Loss, que assumiu o time há pouco mais de dois meses, há 17 jogos e pela primeira vez vai enfrentar um jogo em que o Corinthians pode ser eliminado. Para lembrar a situação desse confronto, no jogo de ida em São Paulo, o Corinthians venceu por 1 a 0, então essa noite se classifica pelo menos com um empate. A Chapecoense, o time da casa, avança diretamente para a semifinal se vencer por dois ou mais gols de diferença. Em caso de vitória da Chapecoense por apenas um gol, não importa o placar, porque na Copa do Brasil não tem gol qualificado, teremos decisões por pênaltis. A bola rola logo depois da novela Segundo Sol, é a Rede Globo na Copa do Brasil.